Olá meus amigos, mais um vídeo pra vocês aqui no canal JR Sertão Cultura já Pedindo a todos vocês que se inscrevam, deixem um like As baias já estão começando aqui ser abastecidas pelo criatório Os vendedores e compradores já chegando Vocês estão vendo aí a movimentação, a gente chegou hoje na feira Tá o senhor aqui que é dono desses aqui, tudo bom com você aí amigo? Certo, ó pessoal, vamos começar aqui por esse senhor muito educado, simpático, um cara bacana Quanto é que custa uma cabeça de ovelha dessa? 350 350, e as menores? Pronto, ó pessoal, esse lotezinho aqui dá de 200 a 350 As maiorzinhas 350, as menores 200 Vamos continuar com a gente, vamos puxar aqui a pesquisa de preço pra gente ver como é que é Beleza? Vamos continuar andando aqui, você vê aí as baias já Essa daqui já foi comprada, já tá tudo marcado aqui, ó Quando tá marcado assim é porque já venderam Já é vendida, foi o senhor que vendeu? De quem que é isso aqui? Pessoal, aqui eu tô tendo uma dificuldade em Arfrando, que o povo de Arfrando eles não tem muito costume com câmera não Toda vez que eu venho aqui, vocês mesmos sabem, tem uma dificuldade, é do senhor essa criação? Não Olha pessoal, a criação não tem dono, você procura os donos, não tem? Tudo bom? Entendeu? Vamos ver aqui, vamos ver se a gente acha o dono da criação A criação tá sem dono Epa, opa, 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 opa Olá meus amigos, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá vocês? Dica essa criação aqui, beleza? É pra vender? O dono saiu, não foi? A gente tá tendo uma dificuldade Tudo bom aí meu amigo, com o senhor? Ei, 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 senhor, senhor Mané? Ô senhor Mané, tudo bom? Quanto é um burregui desse aí, senhor Mané? Não, o senhor fala sério, que nós estamos fazendo uma reportagem aqui É coisa séria, Mané Duzentos contos, o senhor bota cento e cinquenta, vai? Vai não? Tá bom, senhor Mané? Tá bom, meu povo A feira diafrando, com todo o respeito A gente tem dificuldade de pesquisa de preço aqui O pessoal ainda tá meio espantado Mas a gente vai continuar pesquisando aqui Vamos ver se a gente encontra o filho de Deus aqui pra conversar com a gente Tudo bom, amigo? Tem uma criaçãozinha aí pra gente falar pesquisa de preço? Tudo bom, meu amigo? Como é que tá a tua força? Ô rapaz, olha o monte de bode bonito Criação de bode, pessoal Quanto é um bode desse, amigo? Trezentos e cinquenta Olha aí, pessoal Criação de bode aqui a trezentos e cinquenta, viu? Obrigado, viu, amigo? A gente tá... Ô, você é o lá de... Teresina Vem cá, meu chegado Vem cá, dá uma louva pra Teresina Vem cá Ó, rapaz A gente tá tendo uma dificuldade aqui em Afrando O pessoal... A gente chega nas baia Aí diz que não sabe quem é o dono dos animais Eu vou pegar esses animais pra mim É, aí outros... Quando você pergunta o preço Ele diz que não sabe É complicado, né? Mas aqui... Primeiro se eu falar pra meu amigo lá Você que tá mexendo o celular Obrigado, viu? Pelo senhor Porque isso ajuda vocês mesmos aqui que vendem E vocês que compram, viu? Então, sim Mas vamos aqui no papo Como é que tá a nossa Teresina? Tá de boa Pô, não quer dizer o preço das coisas? Vamos falar, vamos bater papo aqui no canal É... Tá dando certo aqui hoje? Tá dando, vai dar certo Certo Só faz pediço de pressão, mas depois baixa o preço Depois baixa... É que início de feira é assim mesmo, né? É verdade Início de feira ninguém chorou ainda Quando começar a choradeirinha Aí a mamadeirinha chega, né? Conversadinha de... Amigo, obrigado pela tua participação Vem com a gente Canal J.S. Sertão Cultura Hoje na feira de Arfrânio É isso, minha turma boa É isso Olha aqui o monte de cabrito de bordo Aqui eu mesmo vou dizer o preço, olha Aqui é tudo de R$ 80,00 a R$ 120,00 É desse jeito aqui, ó É, é desse jeito Olha aqui, ó Uma ovelha dessa aqui gira em torno de R$ 350,00 Aqueles menorzinhos É de R$ 120,00 a R$ 150,00 quanto estourado, viu? Vamos embora É desse jeito que se faz feira Tá bom? Vamos embora aqui, pessoal Olha aqui, umas cabrinhas dessas daqui É de R$ 70,00 a R$ 130,00 Aqui na feira de Arfrânio Beleza, meus amigos? Vem com a gente Olha aqui uma burregada boa Boa mesmo Quanto é esses burregos, meu amigo? R$ 150,00 Quanto? R$ 150,00 Olha aí, gostei Como é o nome do senhor? Ramilo Ramilo O senhor é desenrolado Porque o povo quer ver gente até desenrolado Porque o nosso canal é desenrolado, não é não? É R$ 150,00 e o preço tá bom E os burregos do menino é bom, ó Vem comprar com o senhor Ramilo Aqui na feira de Arfrânio, senhor Ramilo O senhor faz feira mais em algum lugar? Sou de Caruaru Ah, eu tô vendo que é de Caruaru Caruaru é a terra do comprador de bota desenrolado Alô, Caruaru Seu Ramilo, um abraço pra toda a tua família lá no Caruaru Vem com a gente Feira de Arfrânio, é com nós aqui Vamos embora Quanto é uns cabritos desse aqui? Seu Ramilo, quanto é esses cabritos, seu Ramilo? É, aqui é cabrito de R$ 70,00 R$ 100,00, entendeu? Por aí assim Vamos embora Quanto? É, o camarada de R$ 100,00 Que não é menos de R$ 100,00 Mas se o cabra botar R$ 80,00, vai Vamos embora Se embora Feira é isso É isso Fazer feira é isso É, tudo mundo E quem é essas cabras aqui, meu amigo? É do senhor? Quanto é uma cabra dessa? Quanto? R$ 210,00 Se eu botar R$ 180,00, vai Aí, se botar R$ 180,00, vai O rapaz, obrigado pela informação do senhor, viu? JR Sertão Cultura com a gente aqui O canal que mais cresce Aqui mostrando as feiras do interior De que essas ovelhas aqui, meu irmãozinho? De que essas ovelhas, seu Deus letra? É do senhor? É não? É não O senhor veio comprar ou veio vender? Eu vi Só ia Só veio passear? Só Tá bom Deus abençoe o senhor É do senhor essas ovelhas? É Quanto é uma ovelha dessas? R$ 350,00 R$ 350,00 Rapaz, se eu botar R$ 280,00, não vai não? Vai não Vai não, mas R$ 300,00 vai, não vai não? Também não Também não, é R$ 350,00 Mas tem umas pequenininhas, meu senhor Mas tem uma boa pra cobrir as pequenas Ah, uma boa pra cobrir as pequenas Não, aí o senhor vai usar as ovelhas pra cobrir a outra Cobre com a coberta Brincadeira Um abraço pro senhor Boa sorte, tá sua venda aí Aqui é o canal JR Sertão Cultura A cada dia levando pra vocês as feiras aqui do Nordeste Pesquisa de preço A escotação de preço é com a gente aqui mostrando as feiras E fazendo a cada dia eu vou ser mais informado Vamos voltar aqui agora Beleza pura Vamos dar uma passeada pela feira Enquanto aquece Os caras tão meio cirmados de dar preço Olha aí o freguês nosso aí, ó Gente boa E a gente vai ver O negócio tá aquecendo daqui a pouco Nós vamos procurar preço Aqui um amigo meu Gente boa Tá vendendo ou tá comprando? É aí, tá vendo? O povo de Afrânio tem medo de câmera de celular De tudo É complicado, meu irmão Vamos continuar na feira Mas nós vamos mostrar Vamos mostrar Se Deus quiser Nós vamos mostrar Vamos mostrar aqui Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos mostrar Tudo bom, amigo? O que é essas ovelhas aqui? É do senhor? Minha, cara Opa, cara Tudo bem Gostei, meu irmão Você é um cara animado Um cara alegre, né? Quanto a ovelha é dessa, meu irmão? Oveada aí é 300 pontos 300 contra uma pela outra E se eu chegasse assim E se eu quero tudo a 280 Uma pela outra Vai ou não? Vai nós conversar Olha aí, tá vendo, pessoal? Obrigado pela tua participação Quer deixar contato? O pessoal pede muito contato Pra comprar ovelha 988-58-1551 DDD-87 DDD-87 Muito bem Falar com José Antônio Falar com José Antônio Valeu, José Antônio Muito obrigado Parabéns, viu? Você vai vender E você vai ver E não vai demorar não, viu? Beleza Vamos continuar andando aqui Essas aqui, José Antônio De quem é o burreguinho desse? Burregado também Quanto é um burreguinho desse, José Antônio? Olha, burregado de 200 pontos Se eu botar 180, José Antônio Vai A 180 a gente conversa Tá vendo aí? José Antônio soltou o verbo Vamos embora Opa! Olha, rapaz Olha que coisa bonita aqui, porco Olha, porco Olha o tamanho dos meninos Olha o tamanho Quanto é esses porco aqui, meu amigo? Quanto é? O dono tá aqui não O dono tá aqui não? Olha, pessoal A dificuldade aqui é porque Os donos botam mercadoria E aí? Vocês são estudantes? Lógico Evidentemente Qual que é o colégio? A Antônio Caval Muito bem Olha, deixa eu dizer Uma pra vocês É bom que vocês Que são estudantes A juventude Venham conhecer a feira de pé Pra crescer No conhecimento Em todos os aspectos Também Bem formados De preço De criação E etc E etc Né? Verdade Vocês nasceram sequer no interior ou não? Sim, sim São do interior Beleza Mas são inteligentes Deixa eu falar uma coisa pra vocês Já ouviu falar no canal JR Sertão Cultura? Sim, sim Pronto Pronto, quem não é inscrito ainda Se inscreva E vamos acompanhar com a gente aqui Tá bom? Quer mandar um recado pra alguém? Pra professora lá do colégio? Pra os colegas De... Vai Pra você que você continue fazendo esses vídeos aí Ajudando aí Coisa boa Se quiser comprar Vem pra feira De afrânio Já vendi mais de 278 Que beleza Parabéns Parabéns Sucesso pro senhor Valeu Maravilha Maravilha A gente vai agora, pessoal Nós vamos dar só uma voltinha aqui agora E no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A cota de preço dos animais Do gado, viu? É, e a feira crescendo E a franja Uma feira boa Aqui, o pessoal Uns passeando com a corda por a mão Né, amigo? É, crise ruim Ainda nada dessa É perigoso andar com corda na mão, né? É, se... Cuidado, viu? Vamos embora Um abração pra todo mundo Tudo bom, minha turma Boa, vocês? Boa tarde Boa tarde E quem é a criação de bonde aqui? É do senhor? De quem é? Foi embora Tudo bom? O senhor tá bom? É, pessoal É, terminando aqui as baia Mostrar pra vocês aqui, ó Tudo na cobertura legal aqui Entendeu? Então Esse foi mais um vídeo Aqui na feira de afrânio Hoje pra vocês Cotação de preço Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Ajudado a vocês Comprador, vendedores Admiradores Da cultura nordestina E da criação Do caprino Ovinos e suínos Beleza? Fica aqui com A... Esse resto de reportagem aqui Agradecendo a Deus Quase não saiu o resto Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho Pela audiência Se inscreva Deixa um like Vem com a gente JS Cotação de preço De gado No próximo vídeo Vem com a gente